Nossa cara, eu preciso muito de um carrinho desse, olha Que carro bonito velho, meu deus E aí gado, que que cê acha da gente fazer um carro desse aqui ó Que cê acha da gente fazer um carro desse Nossa velho, que carro bonito esses carros de Rolimão velho Minha vontade de ter um desse, tão mais que eu ainda consigo É assim, é assim Eu acho que eu vou falar com o meu tio pra gente fazer um desse É, é isso Vamos fazer um desse Salve, salve galera, beleza Guilherme BLG aqui começando mais um vídeo para vocês pessoal Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo Gente, é o seguinte, como vocês viram no começo do vídeo aí É, no começo de tudo, antes de qualquer coisa galera Quero avisar para vocês que deu certo as minhas ideias Vocês viram aí, meus planos era fazer um carrinho de Rolimão, tá ligado? E tipo galera, eu sempre quis andar no carrinho de Rolimão, sabe? Sempre ter a oportunidade de ter o próprio meu carrinho de Rolimão Nos anos 80, 90, entendeu? Cês sabem Aí eu pensei comigo o seguinte, por que não fazer um... É uma coisa que é difícil fazer, tem que ter peça, mas não é impossível, entendeu? Daí eu cheguei lá, falei para o meu tio, tava na minha avó lá, né? Ele tava passando lá na minha avó Eu cheguei e falei assim Então, o que você acha de a gente tentar fazer um carrinho de Rolimão ou algo parecido, entendeu? Daí ele falou, ah, vamos ver se a gente tiver peça, a gente vai sim Daí eu falei, a gente ficou procurando lá umas peças e tal E a gente achou, galera, o básico para fazer é um carrinho Posso chamar de Rolimão, só que não é Rolimão Cês entendem? Como vocês viram aí, eu sei que vocês estão loucos para ver o resultado Como que ele ficou, se deu certo E vão ver como que ficou e tal, o resultado final Mas antes de tudo, você que tá chegando agora nesse canal Já vai deixando aquele like, já vai se inscrevendo aqui, beleza? Vai deixando aquele likezão para fortalecer a gente E vão compartilhando com seus amigos Muito obrigado mais uma vez pelos 500 inscritos aqui no canal Tô muito feliz, galera, por essas conquistas aqui, entendeu? E eu conto com a ajuda de vocês para estar fortalecendo Para a gente estar cada vez evoluindo o canal mais e mais, tá ligado? Filmei um pouco das partes que a gente estava fazendo esse carrinho aqui O meu tio, na verdade, né? Eu filmei certinho lá Vou colocar na parte do vídeo aqui para vocês verem, entendeu? Como que, mais ou menos, como que foi a construção desse carrinho, entendeu? E se vocês gostarem, a gente vai estar aprimorando Eu tenho vários planos para esse carrinho Eu não vou dar spoiler aqui Mas deixem nos comentários a opinião de vocês Para a gente estar melhorando ele, entendeu? Vocês vão ver Mas então fiquem aí com as partes dos vídeos Como que a gente estava fazendo e tal Depois eu vou mostrar o resultado final Como que ele ficou, beleza, pessoal? Então antes de tudo, deixa o likezão no vídeo Se inscreve aqui no canal E vocês acompanhem aí, ó Tamo junto é nóis, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Até o próximo vídeo Vou ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo É nóis pessoal E aí 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 E aí